Foram cerca de quatro horas entre o confronto com a polícia e a chegada do corpo no Instituto Médico Legal de Goiânia. Assim que deu entrada aqui no IML, peritos começaram a fazer os exames necroscópicos em Lázaro Barbosa. É feita uma autópsia, onde verifica-se a presença ou não de projetos inseridos, ainda alojados dentro do corpo, e são encaminhadas amostras de sangue e de DNA para verificação dos laboratórios de toxicologia e para ser inserido no banco de perfis genéticos para avaliar se existem outros locais de crime associados com o perfil genético do indivíduo. Lázaro se escondeu da polícia por 20 dias no meio da mata, numa das maiores caçadas policiais da história de Goiás. Tivemos acesso à ocorrência com a versão dos PMs que participaram da ação que terminou com a morte do criminoso. Eles contam que foram alvos de diversos disparos de armas de fogo e que não tiveram outra alternativa que não revide armado. Ainda segundo os policiais, foi uma intensa troca de tiros. O presidente da Associação dos Peritos em Criminalística disse que a perícia não terá como afirmar se Lázaro atirou ou não contra os policiais. Atualmente o estado de Goiás não possui equipamentos que possam fazer análise desse material. Nem equipamentos, nem insumo por essas coletas. Em grande parte provocada pela nossa falta de autonomia financeira. O local onde aconteceu a troca de tiros e as armas dos policiais também passarão por perícias. O laudo com o resultado da necrópsia feita no corpo de Lázaro deve ser entregue à polícia civil em até três dias. Mas ainda existem muitas perguntas sem respostas. Um trabalho longo e difícil para a polícia científica de Goiás. Ainda há muito o que se fazer. Nós temos os exames laboratoriais, nós temos o exame grafotécnico, nós temos todo um arcabouço de vestígios para ser analisado que podem direcionar melhor as investigações e definir o que causou isso tudo.